Você já pensou como seria um Curral dos Sonhos? A Coima já! E você pode ganhar um Curral dos Sonhos Coima para o melhor manejo do seu rebanho. Cadastre-se agora mesmo pelo site www.coima.com.br e concorra a uma balança eletrônica KM3, um imobilizador eletrônico imogado e um tronco americano supremo. É ou não é uma promoção de peso? Cadastre-se agora mesmo pelo site da Coima. Coima. Aqui o peso é bruto. Coima.